Abertura 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 tinha jeito de tudo quanto é jeito. Era rapariga, viado, sapatão, agulheira, gigolou, traficante, estupador, mas era o ambiente familiar. Foi pra dormir aquela zumbada o tempo todo no pé do rio. Eu disse que eu vou acabar com essa zumbada aí, quer ver? Fui lá no meio da rua, peguei uma pedra, joguei lá dentro, vamos comigo, bagó de cor. Pá, corri lá pra casa, fiquei fingindo que estava no pé do rio. Pou, o tempo chega da boca, bate na porta. Cabolé? Ajuda com a mãe que a velha acabou de lavar no pé de água na festa. Você acha que estava rindo mal os outros, né? Aí, minha gente, vocês estão me olhando aqui, em Apodi, pela primeira vez, agradecendo, antes de tudo, a presença de vocês. Vocês me olham aqui no palco e dizem, cabolé, velho? Só está aqui, só por causa da beleza dele. Mas não é não, viu? Eu sei que beleza, todo mundo quer ter, mas não é todo mundo que tem. Uns nasce com ela, outros pretende ter, antes da rua. Aí eu quero dizer pra vocês que, não é por isso não, que eu estudei muito, por morrer daqui. Comecei com o Sandro Morral, fui avó, o índice, o primário. O primário é o que o pessoal chama hoje de ensino fundamental, viu? Falar com outros rapazes aqui, sou Marlon. Ensino fundamental e primário, a diferença entre um e o outro é que, no primário, a gente aprendia alguma coisa. Inventaram o tal de ensino a avançar, que o caboclo avança, foi dado, é sério, chega lá e não sabe ler, não sei o que negócio é. Lá em Taquipoca, não. A gente aprendia, a professora testava o conhecimento fazendo argüição. Falar o moral, argüição, argüição. Aí, a professora chegou pra Joãozinho e disse, Joãozinho, o que é que anda no telhado, tem quatro patas, faz miau, em cima do focinho tem um azeitona? Eu disse, não sei. A professora é menina, é o gato. Azeitona no focinho? A solta complicar. Ele diz assim, o que é que tem um azeirinho, um biquinho, serve pra colocar leite, chá ou café, embaixo tem uma laranja? Ele diz, não sei. Professor, é um bule. A laranja embaixo? A solta complicar. Ei, camarada! Ele diz, prazer, me faça uma pergunta. Vai me mostrar que eu sou uma professora do ensino público que ganha mal, mas sou bem formada? Ele diz, pois não, pessoal. Pessoal, o que é que tem um formato boliço? A cabeça vermelha, as mulheres dão maior valor, botar na boca, e embaixo tem duas bolinhas. Ela me disse, passa pra fora, o menino vem morar. O menino vem morrer. O menino vem na boca cor. Eu disse, calma, professora. Se você tiver gostando, não faz voto, você fica e eu tô agradando. Ei, muito obrigado.